A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma reforma aqui na cultura Vamos, estou a assinar como os outros todos atrás do ministro dos carros Eu vou mudar isto da cultura Vou mudar a vida das pessoas as carreiras das pessoas Apetece-me que isto fique em dois institutos tipo impressa primada e não sei o quê Eu daqui a um pouco já nem sou ministro já estou à frente de uma impressa grande Epá, olha, agora apetece-me tirar daqueles dois paralelos epípodos Tira, tira, tira que é que as pessoas estão sempre a tropeçar naquela calçada um pouco a vergonha Vamos tirar os dois paralelos epípodos e vamos pôr lá Não, melhor Vamos lá pôr dois paralelos epípodos Só dois? Só para as pessoas que estão a ver e não perceberem É mudar na mudança É mudar o que já estava mudado e voltar a estar igual Estes óculos são bons mas eu até não quero estes óculos Não quero, vou partí-los Prás Olha, agora vamos Agora quero mandar fazer outra vez os mesmos óculos Lá já não fazem Pouca vergonha Este país está só para mudar Pouca vergonha Agora vamos dar magalhães a todas as pessoas É assim mesmo Uma lancheira Uma galha Uma galheta Uma galheta É e dá para tolar pão Grande PC Grande computador Agora apetece-me ser ministro das finanças Ora bem Vamos mexer das finanças todas Vamos cagar no lagarto e no lagarto É no lagarto Estou, estes lagartes, pá, lagartes, lagartes, dragas lá, dragas lá dos lagartes. Epá, agora apetece-me mudar o papel higiênico a toda a gente. Acho muito bem, é mudar o papel higiênico. Vou oferecer 10 rolos de papel higiênico, 10 não, vá lá. 10 é muito, também não. Bom, ofereço 10 rolos de papel higiênico, 10 não, mas 10 ofereço. 10 rolos, bom, agora vou proibir toda a gente a rotar. Acho muito bem, ninguém a rota. Quicas desta Câmara Municipal. Epá, agora o que é que te apetece fazer neste país? É que nós estamos sempre na mudança. Não quero voltar a reaver os arrotes, eu gosto do teu sonoro. É, pronto, fica-se com arrotes. Os arrotes são bem-vindos, toda a gente está a rotar. Agora, como é que chama aquela coisa que os políticos estão lá, lá na Assembleia da República? Ah, na Assembleia da República. Vamos fechar o monociclo, o ciclo mono. O monociclo pode ficar aberto. Vamos todos, todos beber champanhe até aqui para o lado e nem fazemos política nenhuma. Nada. É o costume. Nada para Portugal como outro. É o habitual. É o habitual, é o habitual. Agora, o que é que, opá, apetece-me mudar aqui outra vez no seto? É que temos de mostrar à União Europeia que estamos a fazer coisas, não é? No seto da agricultura, no seto, claro. Vamos fechar o seto da agricultura todo. Todo não se planta nada em Portugal. Nada. Só ficam... Nem cuspe se alimentam. Só ficam os tomates do Padre Inácio. Pode ser? É que aqueles tomates são bons. Ah, são bons? Não sei lá, são suculentos. Mas está envolvido naqueles casos de coisas? Não, não, não. Ah, então pronto. Bem-vindos os tomates do Padre Inácio. Estou a falar dos tomates da terra. Chamam-se Padre Inácio? É, o gajo está inovável. O gajo não. O senhor governadíssimo. Ah, então como é que é? É o senhor doutor Prestenso. Agora vamos pôr... Tem uma pós-graduação em doutoramento. Agora vamos pôr... Esta é que eu nunca... Deixa eu cair a caneta outra vez. Agora, espera aí, espera aí. Agora nunca ninguém disse. Agora vamos pôr... Aí, mas... Agora vamos colocar... A advocacia, que eu gosto de dizer assim. A advocacia a mandar nas pessoas e a mandar nas pessoas e a mandar... Nunca ninguém pensou nisto. Os escritórios de advogados é que mandam nesta porcaria toda, neste país todo. Vamos acabar com os escritórios. Não, não, nunca ninguém pensou nisso. Agora é uma lei, um decreto de lei... Já foi aprovado por mim e mim? Já foi aprovado. E companhia ilimitada? Os escritórios de advogados em Lisboa City é que vai mandar nesta porcaria toda. É sim mesmo. É sim mesmo. Agora, em vez de Portugal, ter aquele nariz parece assim... Sim, vamos cortar isso fora. Vamos cortar isso fora. Vamos mandar aquilo abaixo e aquilo vai ter aos Açores e à Madeira. Parece uma cara, tem o nariz... É tirar aquilo fora. Ah, e aquela coisa que ficou no decreto lá com a Espanha, a dizer que era a nossa zona, aquela zona que está em Espanha... Boa zona, essa é boa zona. É nosso. É, é... É nosso. Ah, claro não. Não, olha... Bom, que achas que eu vou fazer política? Não é só no futebol? Não é só no futebol? Ah, era só no futebol que tinha dito. Todos os políticos, todos os autárgicos... Bom topos aqui. Bom para os estados dos três clubes grandes. Sempre lá... Tudo lá. A comer, croquetes... Isso foi só comer, a fazer lá os arranjinhos. Isso também nunca ninguém fez. Vamos fazer isso. Finalmente. Finalmente. Agora, já posso dizer... É assim, vamos embora. Não, espera aí, vamos embora com o meu clube vai jogar, quero lá saber da política. Tocou a campainha, vou logo. Foi logo embora, não sei o quê. Fechamos lá. É monociclo ou ciclo ou... Não, isso fica bem. Agora, na cultura. Eu vou fazer uma forma completa na cultura. Eu, empadão... Temos cultura? Eu sou empadão. Sou empadão. Não, não temos cultura, mas pronto. É uma forma de dizer. Esquece. Eu, puseram-me aqui de paraquedas. Agora, vou mexer na cultura e daqui a pouco estou aí numa empresa qualquer. Estou outra vez a comentar futebol. Aliás, é o que eles fazem todos. Eu sou comentador de futebol e vou ser político e vou já ter um milhão de votos, que as pessoas são mesmo morconas. É, pô, chama-se isso e eu fico logo com fome. Fico louco aqui uma malarica. Um azeiteiro do caraças, mas pronto, tudo bem. Eu tenho uma opinião relativa ao futebol. E aquele que vai tomar banho no dia 31 de dezembro, ou dia 1 de janeiro. É 1 de janeiro. É o... Vou fazer chapo-chapes lá na Ribeira. É o Martel. É o... O Moçela. Pode ser. O Moçela. Não, não sei o nome dele. Se associarem ao Presidente da República de Portugal estão completamente errados. É o General Ramalho. Não, não é. Não sei. Tá, tá. Não sei. É o Moçela. O Moçela. O Pintarelha. O não sei o quê. Pronto. Epá, olha, vamos mudar mais, mais. Já não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Vamos fechar com este podcast. Acabamos com isto? É, pode ser. Acabamos com este. Não, mas continuamos. Não, continuamos. Mas o episódio acaba. Não, qual era a ideia? Era... Já nem tenho. Castanhas mudanças no país. Ah, castanhas. Ah, constantes. Castanhas. Vamos com castanhas para todos os peidários. Não, castanhas nos escreve com o C. Como é? Castanhas. Ah, é sextanhas. Para eles todos os peidários. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.